Os cachorros têm uma incrível capacidade de comunicação com os seres humanos. Além de latir, eles também utilizam uma ampla gama de expressões faciais e corporais para se comunicar e transmitir emoções. Uma curiosidade fascinante é que os cachorros têm a habilidade de interpretar as expressões faciais dos humanos. Estudos têm mostrado que eles são capazes de reconhecer diferentes expressões, como alegrias, tristezas, medo e raiva, nos rostos das pessoas. Eles podem usar essa habilidade para entender o estado emocional de seus donos e responder de acordo. Além disso, os cachorros também são capazes de aprender palavras e comandos. Eles têm uma notável capacidade de compreender a linguagem humana e associar palavras a ações específicas. Com o treinamento adequado, eles podem aprender uma ampla variedade de comandos e responder a eles de maneira inteligente. Essa capacidade de comunicação e compreensão dos cachorros tem contribuído para sua longa história de convivência com os seres humanos. Eles são verdadeiramente animais sociais e adaptáveis que desenvolveram uma relação única com as pessoas ao longo dos séculos.